Mais um dia de reforma, olha o que a gente encontra no caminho. Eu acho que hoje a gente finaliza a garagem e faz alguma coisinha a mais, né Sarinha? Tomara, tomara. Olha isso, olha a luz ali. Olha o tanto. Que legal. Rapaziada, é o seguinte, voltamos aqui, vocês viram no último take, estava muito escuro, estava de noite já, um breu, só que a minha esperança falava que seria possível tirar ontem, né? Seria possível estacionar o carro aqui e tal, mas infelizmente não deu. Estamos aqui novamente para tentar tirar o que falta aqui, bem pouco, né Sarinha? Falta bem pouquinho, perto do que era. Eu estou vendo que essa corrente, ela já não está cortando tão bem, não sei se é impressão minha ou se o toco está muito resistente. É, eu acho que ele está bem resistente nessa parte, ele está bem escurecido, pode reparar que ele está mais escurecido nessas áreas onde demora mais para cortar. Eu falo isso por quê? Porque antes, essas partes aqui, você pode ver que tem muito resto de madeira, né? Madeira cortada aqui e tal. Só que está sendo mais faísca do que esse farelo, né? Do que esse... Essa é a serralha, né? Essa é a serragem. Essa é a serragem. Serralha. Então... Eu falei serralha, a serragem. Então assim, é preocupante, está sendo mais faísca do que a serragem, né? Então é... Enfim, vamos tentar dar o máximo aqui. E a gente teve uma surpresa também a respeito da eletricidade. Já já eu mostro para vocês o que vai acontecer lá, mas a dor de cabeça é um pouquinho maior, tá? É. Infelizmente. Vamos ficar mais um tempinho aí sem luz. Né, Sérgio? É isso. Não sei se deu para notar, eu passo a máquina e simplesmente não sai esse cascalho aqui. Sim. E o cheiro muda também, né? O cheiro muda. Sai faísca ali, velho. Tá assim, é sinistro. Sinceramente, acho que se a gente passar o dia todo aqui tentando tirar, para mim vai ser o esperado, porque pô, tá muito, muito duro. Muito duro. Ele não entra, simplesmente a máquina... Dá para ver, eu acho, na filmagem que não entra. A máquina entrava fácil ali nos outros e nesse ela simplesmente não entra. Vamos fazer um teste ali naquela casa, com a máquina? Vamos. Deixa ela dar uma esfriada, mas olha... Por um acaso, o machado entra melhor. Por causa do peso, né? E também do jeito, né? Que as fibras, elas estão para cima, né? Sim. Elas estão para cá. Então eu batendo no sentido contrário, olha lá. E ela encaixa bem. Tá vendo? É, talvez o jeito seja tentar dar uma fatiada com a serra e quebrar o resto no machado. Eu acho que é o jeito. Olha o Serginho aí. Tá quase, mano. Tá quase. Bom dia. Bom dia, seu Serginho. Bom dia. Você quer começar cedo, olha. É, tem que começar cedo. Sério? É. Pessoal, é o seguinte, eu acabei de amolar, como vocês viram. Talvez o problema da máquina seja esse, né? Porque a gente usou bastante até e a gente não amolou. Eu vi que tinha uma liminha, né? Aí eu passei aqui nas lâminas. Vamos ver como é que responde agora. Olha como voa mais. É. Agora sim tá saindo material, né? É. Tu mostrou pro pessoal? É esse daqui, ó. É uma liminha, tá? Uma lima bem pequena. Onde você passa aqui, né? É, com cuidado, vamos desgastar tanto. E ele vai deixando afiadinho. Show, gostei. Gostei. Eu acho que hoje sai. A garagem. Bom, agora a gente vai, a gente conseguiu aplanar bem aqui o toco, né? É, aqui. O Daniel conseguiu tirar bem aqui do que tava. Tá no nível do chão. Sim. Tá. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tampar aqui com terra pra poder nivelar o solo aqui e poder conseguir entrar com o carro. Sim, show. Já tirei aqui as pedras que estavam, tirei estocos, tirei aquelas árvores caídas que estavam aqui, joguei lá pra frente o nosso terreno mesmo, não dá pra ver daqui. Aqui, ó. Abriu bem o terreno, né? Dá pra entrar por aqui bem. Então, tudo. Só falta eu tirar aquela parte ali. Aí fui lá na frente e tirei a terra pra não tirar daqui, não ficar um buraco, né? Aham. Pra ficar bem retinho aqui, deixar o mais retinho possível. A gente vai deitar aqui e vai aplanar. Vamos lá, então? Vamos lá. Olha, tu falou sobre uma expressão. Ah, dá. Fala aí, pessoal. Eu tava ali tirando as coisas, tava tirando uma parte de, enfim, mais lixo que tinha ali. A gente vai mexendo e vai encontrando lixo. E aí já veio uma abelha. E tudo que a gente faz aqui vem abelha. É. Toda hora, tipo, o Daniel tá cortando alguma coisa, vem a abelha e ela fica ali igual chaves no cangote do Seu Madruga. Aí eu falei, cara, eu fiquei pensando ali no canto. Falei, meu Deus, que bicho fofoqueiro, cara. Bicho mais fofoqueiro que a gente conheceu até agora aqui, né? É engraçado. Tudo que a gente toca, a abelha tá lá fuçando. Ela quer ver, ela fica cheirando, fica vindo aqui. E tu perde o receio da abelha, né? Porque assim, normalmente na cidade a gente vê um abelhão, a gente tende a, putz, mano, vai me picar. Aqui não. Você tá fazendo a coisa ali, a abelha tá... São vários olhinhos ali te olhando, né? Sentindo o cheiro do que você tá cortando e tal. E aí eu lembrei daquela expressão abelhuda, tipo, ah, fulano é abelhuda, né? Tipo, ela é fofoqueira, ela é curiosa, ela quer saber. E eu falei, caraca, eu nunca tinha ligado uma coisa com a outra, né? A gente só entendeu aqui. Só agora. Vamos lá? Vamos tampar isso aqui. Grande momento. Será que... Vamos lá, vamos ver. Eu acho que entra. Vamos ver. Passou, passou. É isso. Pessoal, é o seguinte, vocês viram que eu tava entrando com o carro aqui e tal. Realmente, o carro, aliás, a garagem ficou bacana, vocês podem ver, ó, a madeira sumiu completamente. Sim. Só que eu entrei com o carro aqui, como vocês podem ver aqui a marca do pneu e tudo, a gente não teve uma experiência muito boa, tá? Por quê? Porque essa areia é muito fofa, vamos dizer assim. Ela não é aquela areia, não. A terra. É, é um solo mais arenoso mesmo, ele é quase areia. Mais arenoso. E assim, ela não tá tão... Compactada. Compactada. Então, a gente entrou com o carro aqui, a gente teve uma pequena surpresa com o carro, mas a gente já resolveu, né? Então, a experiência não foi muito boa de estacionar o carro aqui por enquanto. Então, a gente vai ter que ver uma forma de colocar algum material aqui pra poder entrar com o carro mais... de uma forma mais segura. Mais segura, até porque tá chovendo também, né? Tá chovendo. Então, você já consegue imaginar o que aconteceu, né? Foi fácil de entrar, mas foi um desafio sair, entende? Então, a gente tá pensando em pegar aquele resto de obra. Até mandaram pra mim no direct também. Pô, Dan, pega esse resto de obra e usa aqui no seu terreno pra poder... Usa na garagem pra poder fazer uma camada a mais, né? Pro carro não apolar nem nada. A gente tá pensando seriamente. A gente até trouxe ali o saco, ó. Fez um teste aqui. Talvez realmente funcione, mas assim, a gente vai... Porque fica feio, né? Fica. Por enquanto fica. Esse resto de argamassa é tudo branco. Vai fazer um contraste muito grande com o terreno. A poeira. Rapaziada, é o seguinte. No dia de hoje, a gente vai finalizar a horta, tá? A gente fez algumas alterações, né, Sarinha? Sim. O que vai acontecer? Essa horta aqui continua sendo a mesma ideia, tá? Vai ser um cercado de madeira. Tem até alguns toquinhos ali, como vocês podem ver. Tá ali no fundo. Aqui atrás do galho. Ó. A gente vai seguir com esses toquinhos por toda ela. Só que assim, ela vai começar dali, mais ou menos onde tá esse troncão. Até aqui, ó. Sim, aqui vai ser só as hortaliças. Só as hortaliças, né, Sarinha? Sim. Então vai ser até mais ou menos aqui, ou seja, vai ser um pouquinho maior do que a gente tava imaginando. Só que a outra, o outro quadrante, ele vai, né, dar um espaço aqui pra gente poder andar por trás e entre elas. Vai ser só um cercado, tá? Sim. Que vai ser leguminosas, né, Sara? É, batata, algumas leguminosas, abóbora também. Então é o seguinte, a gente só vai fazer uma cerca de madeira, né? Porque é até ruim, né, fechar elas ali e vai precisar arrancar e tal. É, e também elas precisam de espaço porque são coisas que se espalham, né? Bom, jogam rama e vão se espalhando. É. Como a gente viu que o solo daqui é bom pra elas, não tem por que a gente fazer o cercado e colocar o substrato, terra nova. A gente viu que elas aqui gostam, então a gente vai só limpar o canteiro e vai fazer direitinho aqui. É que são camadas, né? Não é somente você pegar a terra do terreno, juntar e fazer as leguminosas, não. Você tem que colocar a terra normal, talvez a gente pegue esse restinho de madeira, né, Sara? Coloca aqui embaixo. Sim. Depois coloca um substrato, mistura tudo ali e vai ficar bacana, tá? Mas aqui realmente, o próprio terreno ela já dá conta. Sim. Então a gente vai aproveitar isso e só vai fazer o cercado pra acompanhar o mesmo design. Sim. Assim, né? Então vamos dar um jeito nisso aqui, Sarinha? É, tem que limpar esse paredão aí. Eu comecei ali, ó. Consegui vir até aqui só. Tem que tirar essas coisas velhas aí. Muita coisa. Abaixar todo esse nível aqui, aquele nível lá. Torcer pra não ter mais lixo, pedir adeus. Olha, eu tô bem... Tô sem fé já. Tô sem fé, eu acho que... Tô sem fé, sinceramente. Que vai ter bastante lixo aí pra gente tirar. Ainda mais... Toda área que estiver próxima à casa, a gente tem encontrado muito lixo, né? Muito, gente. Muito. Então é nivelar e já arrancar todo o cobertor, o colchão, roupa, muito vidro que a gente encontra por aqui. Mas é isso, né, Sarinha? Isso atrasa, né? Oi? Isso atrasa, né? É demais. Porque ali eu fiquei mais ou menos um dia e meio ou dois ali. Só naquele quadrante ali, separando, triando vidro, triando roupa. É, é demais. Mas é isso. Vamos lá, Sarinha? Vamos. Olha como ela corta. Olha como ela corta bem. Lisinho, né? Lisinho, cara. Muito legal. Sem nenhuma experiência, sem nenhum cuidado, só peguei ali e... Ela vem lisinha. Muito legal. A gente vai medindo, ó. Por um acaso, ficou certinho. É, ficou ótimo. Foi no chute ainda, hein? Tá ótimo. Mas é isso, a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades rurais. Aquela paradinha pra tomar uma água, né, Sarinha? Pô, sim. Que a gente tava já pingando. A gente tá tirando todos os galhos lá de baixo pra trazer pra cima. Jogar lá no nosso V. Depois a gente mostra. A gente tá deixando aqui na rua, pra depois jogar lá no cantão. E aí a gente parou aqui, bebendo água. A gente tava observando tanto de oliveira, de azeitona na oliveira, né? Nessa daqui. E olha que elas tão maiorezinhas, né? Olha isso. As bolinhas. Tá cheio ali, ó, ali em cima. A gente olha, onde a gente olha, a gente tem a bolinha. E aí o vizinho parou aqui pra conversar com a gente e tava falando, né? Que essa desse tamanho, ela não é muito útil, né? Mas que ela cresce mais. Então a gente tratando aqui, a nossa primeira primavera que a gente passou aqui, né? A gente tratando, ela vai desenvolver mais. É como se a gente fosse dois enfermeiros do SUS. É, e assim, seis anos de abandono, né? Então, tipo, não tem como a gente ir em seis dias. Dois enfermeiros do SUS, velho. A gente tá tentando fazer milagre aqui nesse terreno e a gente tá conseguindo, né? Dois enfermeiros com quantos pacientes? Uff, bastante. A gente já descobriu doença de várias outras árvores também. A gente já tá pesquisando como tratar, né? Não é simples, mas essa daí já tá recuperando já. Tá melhorando. Olha, mais um. Vai na manhã que solta. Vai, molecai. Desiste. Se rende. Se rende. Tô armada. Eu não quero te machucar. Eu não quero me machucar. Não é possível. Olha lá, do outro lado já tá um furo também, ó. Deixa eu ver. Tá só a ca... Olha ali. Ui, o que é isso? Ela tá só na casca. Pendurada pela casca. Vai, mulher. Desiste. Olha a claridade que vai abrir aqui, sabe? Sem contar que tira esse aspecto aqui de morte, né? De... De tristeza. De outono. De casa da bruxa. De inverno, né? Porque outono é bonito. É. Outono é a estação mais bonita que tem. Tu fatiou o bolo todo e vai desistir nos parabéns. Eu não, não tô desistindo. Eu tô tendo prudência. Eu não sou doida. Não quero morrer ainda, não. Como é que ela tá abrindo aqui, ó? É. Fazendo um V, né? Oxe, cuidado. Cuidado. Aí, aí, aí. Cuidado. Meu Deus, olha isso. Nossa, olha aqui como abre. Grande, né? Meu Deus do céu. Ela era maior do que eu tinha pensado. Porque ela tava... Você rali? Sim. Pra não for de saúde. É. Empurra ela pra lá, ó. Meu Deus. Bicha resistente demais. Demais. Caraca. Não tem condição, não. Olha isso. Vocês não tem ideia da quantidade de galho que a gente tem que levar. Ó. Aqui um pouquinho. Além do que tá aqui no chão. Sem contar o que já foi, né? Sem contar o que a Sarinha já levou. Olha isso. Tá tomado de... Topo de árvore, né? Aqui, ó. Ainda tem aquela lá pra poder cortar. Fazer uns... Uma história de madeira. Servir de lenha. Nessa a gente vai indo até lá o cantão. Tchau, tchau. Isso. Boa. Bom pessoal, primeira vez aqui no terraço E como diz o ditado Quem não tem cão, caça com gato Esse daqui é aquele kit da Campervan Coloquei a placa De painel solar Aqui em cima da laje da casa E coloquei esse powerbank grandão aqui Pra poder captar alguma energia Já que a gente não tem nenhuma fonte de eletricidade Pra carregar celular, pra carregar notebook E por aí vai, aqui na casa Então a gente tá improvisando com esse cara aqui Agora ele tá batendo 17 watts De input, muito pouco Mas agora pouco tava batendo por volta de 60 50 watts, tá? De input Vou mostrar pra vocês aqui em cima Aqui ó, o painel solar O input tá 18, 19 watts Tá vendo aí? E ó, ele tá bem fechado O tempo Muita nuvem, né? Olha, ali tem alguns destroços Né? Tem que dar um jeito naquilo Aqui tem tipo um Sei lá Um negócio de amianto Em cima de dois tijolos ali Que não faz muito sentido Vou ver pra que serve isso Mas amianto a gente vai tirar Aqui tá o tonel de captação de água Né? Aqui a saída da lareira E muito amianto Amianto pra todo lado, ó Aqui é o telhado em cima do anexo Olha aí 100% amianto Amianto pra cá também E Amianto pra cá Olha aí Até lá embaixo Complicado, né? A gente vai tirar tudo isso daqui Ah, falando em eletricidade Agora mesmo Vem uma empresa Dá uma olhada Fazer um orçamento A respeito do serviço Que tem que fazer aqui E eu vou ter a resposta hoje, né? Então, acredito Que nem eu falei no vídeo anterior Que em mais ou menos Três vídeos adiante A gente já vai ter Eletricidade aqui na casa, tá? Oremos Mas é isso Que nem eu falei Quem não tem cão Caça com gato E esse aqui é o nosso gato Que tá ajudando pra caramba, tá? Lembrando Isso aqui é a expressão, tá? Não tem nada ligado aqui no post Nem nada, tá? Esse aqui é o nosso gato Nesse ditado popular, tá? É isso Primeira vez aqui No terraço, né? Aqui na laje Muitas pessoas falaram Em colocar telhado Eu pensei nisso É interessante colocar Um telhadinho aqui Mas eu acho que não Eu acho que a gente Não vai colocar Mas no futuro Médio, longo prazo Talvez a gente coloque, tá? A ideia daqui Já que estou aqui em cima É lavar tudo isso Com água em alta pressão Tá? Naquela VAP Limpar tudo isso Deixar novinho E aí sim Rebocar o que precisar Se eu encontrar algum buraco Se bem que aqui Eu não vejo muito buraco não Tem que subir mesmo Ainda não vou subir por enquanto Mas passar a VAP Bem passadinho Fazer uma massa Bater um cimento Bater um cimento Nos buracos, né? Pra evitar infiltração E impermeabilizar Toda essa laje aqui Tá? Todo Esse terraço aqui Tá? É isso Vamos voltar pra madeira Olha a quantidade de planta Que essa mãe de plantas Que essa mãe de plantas Está cuidando Está cuidando É uma Foi uma separação Da hortinha Da entrada E do paisagismo Lá da garagem Olha, contando por cima Tem quantas plantas? Quantos tipos de plantas? Mais de 20 Mais de 30 Mais de 30 Eu acho que a gente Tá adiantando bem, né? Já não tem mais Nenhuma árvore aqui A gente já quer derrubar Essas duas Pra poder fazer Mais tronquinho, né? Pra horta Enquanto isso, ó Tô puxando aqui Vou mostrar pra vocês Olha como já limpou bem Aqui o terreno, né? Aqui, ó Tô puxando ali Tá vendo? Olha o monte de areia aqui Pra poder fazer a horta Vou puxar até lá embaixo Fazer um altar aqui de terra E depois a gente vai jogar O substrato por cima E depois a gente vem Com as madeirinhas Tá ficando bem legal, ó Cavando bem E limpando também, né? Tem muita sujeira Plástico, isopor Olha lá Isopor Sacola Cobertor aqui, ó Sacola Isopor E por aí vai Muito lixinho Tá ficando bem legal E vai até lá embaixo A nossa horta E aí, rapaziada Tudo bem? Sejam bem-vindos Novamente aqui à casinha Seguinte Ontem à noite Foi a noite branca de Braga Pra quem tá aqui em Portugal Pra quem não tá É um evento que acontece Todo ano aqui em Praga, né? E rolou uma chuva Que vocês não têm ideia Basicamente a casa Tá bem molhada Só que, Sarinha Acho que assim Nunca vi uma tempestade Tão forte na minha vida E só molhou essa parte aqui Tá? Ó Foi a parte que a gente quebrou Que a gente enfraqueceu A parede, né? A estrutura A estrutura Então basicamente Tá pedra Do lado de fora Pedra Do lado de dentro E a água veio E escorreu facilmente Fez essa pocinha aí, ó Então, mas isso também Tinha do cano de ontem Lembra? Que a gente abriu Sim Então assim Só pra É um take falando Que além disso, né? A água A casa Mesmo estando abandonada Ela resiste bem A tempestade A gente já contratou Um prestador de serviço Pra poder colocar Essa caixa de fusíveis, tá? Então acho que ainda Nesse vídeo Eu não sei Mas a gente vai mostrar Pra vocês O serviço já realizado Eles vão colocar aqui do lado Ou aqui embaixo Eu não sei ainda E passar o fio até o poste O tubo subterrâneo E tal, bem bonitinho, tá? Então provavelmente Será que no final desse vídeo A gente vai ter eletricidade? Pô, Deus queira Tomara Ou no final desse vídeo Ou no começo do próximo Sim Nossa, vai adiantar demais Vai É, vocês viram Quando eu mostrei a sala Né? Que não tá tão quebrado assim A gente limpou bem aqui a área Não tá tão quebrado, tá? Por quê? Porque a gente parou Imediatamente Essa área aqui Pra focar em outros lugares Que a Sarinha pensou E falou assim Pô, a sala é um bem-estar A sala é um lugar de conforto E tal Só que assim Pra gente ter A sala é um extra O mais importante é o banheiro O mais importante é o quarto Né, Sar? Sim É que a gente tá focando, né? Então a gente tá no quebra-quebra Lá no quarto E no banheiro Pra poder Já começar o capoto A gente vai fazer o esquema do capoto Tá? A gente achou mais interessante Também porque Manter a temperatura, né? Não esquenta tanto Nem esfria tanto Então acho que é uma opção Uma alternativa interessante Também é uma alternativa Que vocês apresentaram Pra gente É isso, né, Sarinha? É isso, eu acho A gente deu uma pausa aqui Porque assim Não faz sentido A gente focar na sala Sendo que a sala É um negócio de bem-estar, né? É um lazer, né? Não é algo fundamental O fundamental de uma casa É quarto e banheiro Que aí a gente se muda logo Né? Então assim, é isso É o tempo Que nem eu falei pra vocês Rolou uma tempestade ontem, tá? E hoje já tá esse dia lindo Olha isso É então Tá muito bonito aqui Parou de chover Aí abriu sol Já que tá fazendo sol A gente vai correr na horta Pra poder Entregar nesse vídeo, né, Sarinha? Quem dita é a natureza, né? Oi? Aqui quem dita é a natureza É, exatamente Nosso patrão é a natureza Abriu sol Vamos lá pra horta Vamos finalizar Fazer um negócio bonito Voltou a chuva A gente corre aqui pra dentro E agiliza alguma coisa É lógico Mas a gente vai arquivando Documentando tudo aqui nesse vídeo Vamos nessa, Sarinha? Vambora, vambora Vambora É esse galho aqui Que encravou na terra? Foi Essa bexiga Sarinha Sarinha, quer dizer então Que essa área aqui vai ser A área de abóbora? Aqui vai ser a nova área das abóboras A gente vai fazer um quadrantezinho aqui Que a gente teve que reconfigurar a horta A gente tava estudando quais plantas se dão com quais Porque também tem isso É, o casamento, né? As plantas Tem plantas que não dá pra ficar muito próximas A gente ia colocar algumas plantas que não se dão Então pra separar a abóbora e reduzir a quantidade de planta que não se dá uma próxima à outra A gente vai botar as abóboras aqui Show É até bom que tá mais perto da casa, né? Pegar uma abóbora ali, ó Deixa, pode crer Então vamos tirar os tufinhos Pra replantar Porque a gente vai ter que tirar essas batatinhas daqui Porque senão a acássia cai em cima É Elas já não iam ficar aqui, né? De qualquer forma Tu vai colocar elas aonde? Vou botar lá do outro lado Do lado da horta Tá Onde ia ficar a abóbora Tá Pessoal, é o seguinte Pra quem não tá entendendo A gente tava ali, né? Ajeitando a horta Só que a gente lembrou Que tem que tirar essas acássias aqui É Essa daqui E essa daqui Só que atenção Que a última que a gente tirou Foi aquela grandona E ela é bem grossa Ela é duas vezes Ela é as duas aqui que estão em pés, né? As duas juntas, tá vendo? Dá aquela ali Então vai ser mais fácil até mesmo Pra transportar ela Né, Serinha? Sim, vai ser tranquilo Essas aqui são mais fininhas É Tem pouco galho também Mesmo assim é um trabalho, né? Porque Cortar os galhos Levar lá pra baixo Sim Aqui ainda tem alguns galhos Pra gente levar, tá vendo? Então vamos na manha Olha É, foi espalhando É a batatilta Uma micro baby É a batatilta Ai, que legal Entendi Entendeu? A batata que a gente plantou Ela deu esse caule aí, né? Sim Ela deu essa plantinha Começa a definhar E depois vai nascendo outros babies aí Tá vendo ali, gente? Aquela uvinha ali É uma futura batata Que legal Fofo, né? E aí vai espalhando Por esse chão, né? É Aí aquela batata que a gente plantou Cresce uma planta Dessa planta vai tipo Quatro, cinco batatinhas novas Aí entra aquela música, né? Batatinha quando nasce Espalha rama pelo chão Espalha rama pelo chão Espalha rama, é Literalmente Essas aqui Eles falam que a batata deita Só que aqui eu acho que ela quebrou mesmo Mas tem umas que elas já estavam Meio que deitando mesmo Ah, essa daqui, né? Tem uma deitada aqui Entendi Olha aqui, gente Olha isso Caraca Olá, pessoal Eu me chamo batata Essa é que a gente plantou É, olha lá Que legal Que loucura, hein, meu? É, de uma batata só Saiu dois Dois caldos aí Olha que legal Tá doida pra germinar mais, ó Tá vendo? É Esses espetinhos aí Tudo vai virar folhinha também Os bracinhos, né? Legal Olha o tanto de batata ali, ó Tem essa daqui Tem aquela caída Tem essa daqui Tem uma aí na tua frente, ó E aí uma? Na frente E essa daqui Grandinho A gente acabou de limpar aqui o terreno, né? A gente até havia marcado Com essa acássia Tá vendo? Que aqui era um espaço de batatas Ou patatas É Que na Espanha o pessoal fala patata, né? Patatas É, assim Agora a gente vai cortar essas acássias, tá? A gente tá com medo de danificar Aquela oliveira Então eu vou ter que dar um jeitinho aqui Abrir uma boca pra cá Pra que ela caia pra cá Vamos ver Vamos lá Ele tá bem cortado Pô, cuidado O que foi isso? Foi algum bicho que eu vou ali Olha, chega aqui Tem algum bicho bem grande aqui Tá vendo? Gente Que coisa é essa? Será que é uma cobra? Não É um pássaro Mas eu não consigo ver Tá vendo? Mexe tudo, né? Mexe tudo Olha lá Cara, o que que é isso? Parece um macaquinho Tá aqui, ó Sai daí Ah, eu acho que é o peso Que isso? Um negocinho assim Que coisa estranha Eu já tava achando que tava vendo coisa Então era o galho cedendo aos poucos, né? E a gente não reparou Tu vê aquele filme do... Qual o nome daquela mulher? Que você não podia olhar assim? Ah, sei, sei Se você olhasse, você ficava paranoico Sei, sei Esqueci o nome do... Eu também não lembro Esqueci o nome Caraca, que susto Tipo isso Tipo um galho se mexia aqui O outro se mexia lá É Aí eu falei, bom Deve ser alguma ave Tipo, porque tem muita coisa aqui, né? Não dá pra ver tudo Eu falei, o que que é isso? Tipo, se fosse pássaro Seria tipo, vai Uns 30 pássaros É, eu falei certo Outra aqui, outra lá Outra em cima da gente Outra aqui no nosso pé Eu falei, caraca, o que que é isso? Esqueceu da árvore, né? Que viagem, cara Que viagem, sério Ela não fez o barulho Não Aquele claque É Dessa vez ela só ficou... Por isso que acho que a gente não se tocou A gente pensou que era algum bicho, né? E ela foi caindo devagar, né? Ela foi tipo... Gente, era exatamente assim O que é isso, mano? Cara, que viagem Que viagem Então assim, foi uma experiência interessante É um tronco É uma árvore Graças a Deus não pegou na oliveira Pô, graças a Deus, cara Deu certo, né? E é isso, Sarah É só cortar isso daqui E vamos pra horta Vambora Vamos lá Nossa, assim Nunca vi isso Na minha vida, né? Nem eu, cara E a gente viajando Achando que era algum bicho Aí eu falei Gente, que coisa estranha Ele pula aqui, pula lá E eu não tô vendo nada Eu falei Será que algum passo? Aí eu fui tentando Dar um jeitinho aqui pra ver Se era um, sei lá Um esquilinho, alguma coisa É Tipo um macaquinho, né? Aí eu falei Cara, o jeito que tava Parecia um macaquinho Falei Bom, deve ser esquilo, né? Porque aqui não tem Só poderia ser um esquilo Alguma coisinha Um mamífero pequeno assim Cara, que viagem E o tempo fechou, hein, meu? Olha, a gente já derrubou As duas árvores Já estamos tirando aqui os copos, né? Mas parece que a gente vai dar uma atrasada Não, detalhe Tava tudo parado Infelizmente eu não consegui pegar As árvores paradas E agora a gente só escutou O vento vindo, né? De lâmpago, né? Olha isso Que loucura E a gente tá com certo receio Porque ontem teve tempestade, né? Sim Então a gente tá tomando cuidado aqui Aí, ó Começou Pegar a máquina Pega lá, pega lá Olha isso Do nada, gente Deixa eu ficar aqui embaixo Pra vocês poderem ver Olha isso A gente literalmente filmou A chuva vindo Caraca Tava tudo parado E a gente começou a ouvir um barulho Ai, gente, que isso Parecia barulho de carro Caraca, na hora Olha isso Mano do céu Pega essa chuvinha aí Pra o sol ver Doideira Olha isso Olha isso, gente Do nada Rapaziada Rapaziada, é o seguinte Passaram-se dois dias, né, Sara? Por aí Pra quem não sabe A gente foi no dia do Brasil Nesse meio tempo Foi lá no Porto A gente fez uma live legal aí pra vocês Gente, seguinte Os rapazes aqui da empresa Que a gente contratou Eles acabaram de fazer o serviço Aqui da baixada, né? Eles colocaram a caixa do contador de energia Uma caixa nova, né? Uma caixa nova Novinha E uma caixa de fusíveis, tá? Eles ainda não finalizaram o serviço Eles passaram a massa aqui Olha o tubo aqui por baixo, ó E eles soltaram todo esse chão Saiu aqui, ó Tá vendo? E aqui Esse tubo aqui Ele vai subir até o poste, tá? Ela tá nem em cima E agora Enquanto isso Paralelamente A gente tá tacando lá a horta, né, Sarinha? Sim Vamos lá, mostrar? Finalizando Finalizando, né? Você não falou uma coisa Que a árvore caiu Pessoal, é o seguinte A Sarinha lembrou de uma coisa importante, tá? Que assustou a gente Nesse meio tempo Quando a gente finalizou aqui as atividades Pra ir lá pro Porto A gente havia cortado aquela árvore ali, né, Sara? Foi no dia anterior A gente já pegou aqui, né? Sim A gente começou a chicotear e tal Sim A gente não sabia o que tava acontecendo Se era um macaco, se era alguma coisa E aí Quando a gente tava saindo aqui de casa Caiu a outra árvore, tá? Vou mostrar pra vocês Olha Foi um susto Porque assim Eu comecei a ouvir tipo alguns Alguns passos, sabe? Meio estranhos assim Assim São sons diferentes, tá ligado? E do nada Quando a gente viu Pumba Um barulhão de árvore caindo A gente já conseguiu limpar O topo dela A gente espalhou pelo terreno ali Pra poder secar, tá vendo? Esse aqui ele Tá com certo volume Com o tempo ele seca E fica só os gravetinhos Depois a gente pega a quebra E taca fogo lá na lareira Né, Sarinha? É isso Mas, ó Olha como é que tá ficando legal A horta, tá? Ó Bastante toquinho Deu pra fazer com essa árvore que caiu Aqui, gente Bastante toco aqui também, ó Tá vendo aí? E aqui, Sara, ó Tenta filmar dali, ó Pra o pessoal ver A daqui? É Olha aí Vai até aqui, ó Olha o tamanho dessa horta, mano Vai ser uma mega horta, né, gente? Hoje? Ainda tem aqui Hoje a gente tá aproveitando pra atacar Enquanto eles estavam fazendo lá A gente tava aqui Por quê? A gente até mesmo trouxe Que nem a gente falou pra vocês Levou o topo da Da cássia pra lá Justamente pra não atrapalhar ali o pessoal, né? Mas, assim Tá bem alto A gente vai baixar isso A gente vai fazer Aquela cerquinha de madeira Mais ou menos aqui, né, Sara? Sim Nesse canto aqui, né? A gente vai fazer um buraco Colocar os toquinhos E seguir com ele aqui Depois a gente vai nivelar essa terra, tá? E colocar uma terra nova Que a gente comprou, né, Sara? É Mais nutritiva É É isso, né? É isso Vamos continuar aqui Finalizar Vocês podem ver que aqui tem bastante terra Porque aqui tava muito mais levantado Essa parte do terreno Então acumulou bastante terra E pra lá Tá mais fino A gente vai equilibrar isso aqui Vai ficar um negócio bem legal Vai Vamos lá, Sara? Vamos lá Lembrando também de fazer o espaço ali atrás, né? Pra poder passar Ó Vamos lá Pessoal, é o seguinte A gente tá abrindo aqui a valeta Como vocês podem ver, ó Eu já fiz uma Uma demão, né? Agora é a segunda Porque Vou colocar aqui a madeira Tá vendo? A gente vai fazer essa valeta E a parte de baixo A base da madeira Vai ser sustentada Pela terra que a gente vai amassar aqui Toda essa terra aqui da lateral Ela vai ser colocada de volta, tá? E a parte de cima Ela vai Ser sustentada por um cabo, né, Sara? É Pra não tombar Um cabo de aço Alguma coisa assim, tá? Mas é isso Abrir a valeta Procurar deixar do mesmo tamanho Né? O mesmo nível do buraco Procurar deixar retinho também, né? Ficar bonitinho Mas é isso Olha que legal, galera Estamos acabando aqui As atividades do dia Né? E fizemos aqui O comecinho Da cerca Tá? Escavou bem aqui Tá? Aqui vocês podem ver Ó Que aqui tá mais fundo A gente usa uma ferramenta de De abrir buraco Pra poder plantar Pra colocar madeira, entendeu? A gente abre um buraco mais fundo Coloca madeira Aqui, ó Vai fazer essa cerquinha E aqui A gente tem jogado a terra Por volta Tá vendo? E pisado, né? Dos dois lados A gente pisa aqui e pisa aqui Pra poder É... Prensar essa terra, né? Então vocês podem ver Ó Aqui tá bem firme, ó Ó Tá? Tá bem firme Bem Esse aqui tá mais ou menos Esse aqui ele tá solto Basicamente porque Ali tá descoberto, tá? Mas é jogar terra aqui E prensar bem essa terra Tá ficando bem legal Lembrando também Que não tem Nenhum tipo de resistência Aqui no topo do toco, tá? Então a gente vai passar Um cabo de aço A gente tá vendo Como é que a gente vai fazer De... De prender o topo aqui Prender todas aqui Num, né? Quer pegar a menorzinha Colocar, sei lá Um prego Um parafuso E pressionar todas juntas Aqui pra poder formar Um bloco, né? Fazer aquela resistência Em bloco Em conjunto Vai ficar bem legal, ó Vai até lá embaixo Tá? Por hoje é isso A gente conseguiu abrir bastante Já dá pra ter uma ideia E agora a gente vai correr atrás De um cabinho de aço Ou de um arame Pra fazer um negócio Bonitinho aqui Ou quem sabe uma corda, né? Mas, ó Vai ser daqui Até lá embaixo E dar a volta Lá por trás também E fechar aqui Entendeu? Vai ficar bem legal Pessoal, é o seguinte Infelizmente A gente terminou o vídeo Com essa surpresa Desagradável, né? A gente esperava Que a horta Finalizasse por hoje Pra vocês terem ideia Das datas aqui Esse take Que a gente tá gravando agora Aqui Testando o carro É o dia Que a gente vai postar o vídeo, tá? Então, estamos Praticamente aqui ao vídeo É, a gente vai andando Pra casa Lá pro sítio Vai levar alguns minutos Andando, né, Sarah? Sim A gente tem que acompanhar O serviço lá, né? E depois ir embora Hoje eles vão entregar O serviço da Portinhola De fusíveis E da Baixada Da Baixada Da eletricidade Então a gente tá indo daqui Pra lá Ver como é que Finalizaram o serviço E amanhã O pessoal da E-REDES Vai lá em casa, né? Sim Pra poder acionar A eletricidade A gente fecha Com uma boa notícia Que é esse caso aí, né? Graças a Deus Finalmente A gente mostrou pra vocês Os takes anteriores Como é que tá o serviço Ficou bem legal Mas é uma pena Que o carro Agora Logo agora Resolveu apresentar Esse problema, né? Eu não sei qual o problema Não sei quanto vai custar Não sei de nada Sobre carro Não tenho nenhuma experiência Só sei dirigir Eu vou levar amanhã No Reboque mesmo, né? Vou ligar pro Reboque E vir aqui E levar lá pra uma oficina De confiança, né, Sarinha? Sim Mas é isso Esse é o vídeo Muito legal, né? A construção do vídeo Mas encerra Infelizmente assim Acredito que no próximo vídeo Eu acredito que no próximo vídeo A gente já terá a eletricidade Correto? Correto Em nome de Jesus Chega dessa coisa Fé Esperança Foco, força e fé É isso É o que a gente tá tendo Mecânica, né? Infelizmente Problemas mecânicos aparecem Infelizmente Surgiu agora Então A gente vai ter que lidar com isso Verdade É isso, né, Sarinha? É isso Então, ó A gente tá prometendo Bastante coisa Pro próximo vídeo Tomara que tudo isso Venha acontecer, né? Até o próximo vídeo Beijos Valeu